Tiago, eu mando orçamento, eu tento falar com o próspero que ele não me atende mais. Tiago, no meio da minha venda, eu tô tentando me conectar com a pessoa e ela simplesmente desaparece. Pois é, hoje eu quero te mostrar, pega papel e caneta, anota muito bem, para de dar desculpas, como vender mais pelo WhatsApp, 10 dicas de sucesso. Então, cara, o WhatsApp é a ferramenta de comunicação oficial do mundo. Existem 2 bilhões de usuários do WhatsApp. Para você ter uma ideia, no Brasil, a gente está falando de 120 milhões de usuários. Significa o seguinte, cara, que 99% das pessoas que têm smartphone têm o WhatsApp instalado. Então, não existe uma ferramenta mais efetiva para você conseguir falar e se conectar com o teu cliente. Pensa aí, tu conhece alguém que não tem o WhatsApp? Tu lembra de alguém, Caio, que não tem o WhatsApp? Eu não conheço ninguém. Nem a minha mãe, nem a minha avó, todo mundo tem o WhatsApp. E o que acontece? Quando eu falo de mandar uma mensagem por e-mail, eu vou ter uma taxa de abertura, uma taxa de leitura e uma taxa de resposta. Então, basicamente, as estatísticas mostram que, na média, quando você manda um e-mail para alguém que não te conhece, ou até mesmo para um cliente, você vai ter uma taxa de leitura de 30%. Agora, se a gente fizer uma inversão e analisar esse mesmo número pelo WhatsApp, a cada 100 pessoas que você manda uma mensagem por WhatsApp, você vai ter 100 leituras. Então, o que acontece? Se hoje você não está utilizando o WhatsApp dentro da tua estratégia comercial, para o teu follow-up, para acompanhar o teu cliente, você está deixando muito dinheiro na mesa e precisa usar de maneira estratégica e da forma certa. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, marca no sininho para você ser notificado. Toda vez que eu publicar um vídeo novo, você vai ser avisado e deixe a sua curtida. Quando você curte o vídeo, você informa para o YouTube que esse conteúdo é um conteúdo bacana e isso vai fazer com que ele entregue para mais pessoas. Cara, outra aviso importante. Se você curte conteúdo sobre venda, fica ligado aqui no canal que, em breve, a gente vai lançar um vídeo complementar a esse, que vai fazer muita diferença na tua estratégia de venda e na tua capacidade de bater a tua meta. Agora, importante, antes de eu te dar as 10 dicas, vamos entender algumas estatísticas sobre o próprio WhatsApp. Primeiro, 75% dos brasileiros usam o app como principal fonte de informação. Mais do que se comunicar, é por lá que ele está colhendo as informações do dia a dia. Segundo, cerca de 5 milhões de empreendedores utilizam o WhatsApp no Brasil. 98% dos brasileiros usam um app diariamente, onde 65% dos brasileiros têm o app de usar ele à noite, pouco antes de dormir, e outros momentos de pico são no horário de almoço e quando você está assistindo televisão. Adultos com mais de 45 anos são os que mais utilizam o WhatsApp no Brasil e somam mais ou menos 27% dos usuários. E a segunda faixa etária que mais utiliza são adultos de 25 a 34 anos. Cara, primeira dica para a gente começar, você tem que baixar a versão Business do WhatsApp. O que acontece? Sinceramente, separa a tua vida pessoal da tua vida profissional. Se você usa o teu WhatsApp pessoal para falar com o teu próximo, tem uma chance grande de você estar de bermuda, de camiseta, de frente para a praia, ou com o seu cônjuge e tal. Velho, você tem que passar um aspecto profissional. O teu potencial cliente, ele está o tempo inteiro te analisando. Vendo, posso confiar nessa pessoa? Ele parece ser sério. Cara, quem é que nunca teve uma experiência frustrada com um atendimento comercial? Então, o teu cliente está assim. Quando você não faz ponto positivo, você está fazendo um ponto negativo. Então, só de você usar algo não profissional, ou botar lá, sei lá, o teu status com meme, com emoji, com uma caixa alta, tudo isso tira a tua credibilidade. Minha dica para você é, baixa o WhatsApp Business, cria um perfil profissional, coloca uma foto profissional, coloca lá uma descrição, o teu catálogo, o site da tua empresa. Porque quando você, até mesmo quando você vai prospectar, e a pessoa vê que é um perfil corporativo, que é um perfil business, a gente se sente muito mais seguro, e até mesmo para continuar uma conversa. E outra, às vezes o teu cliente já vai lá, clica, vê o teu catálogo, às vezes vê um produto que ele nem sabe que você vende, e já começa uma conversa com muito mais segurança. Além disso, o perfil business, ele tem alguns outros benefícios. Primeiro, respostas rápidas. Você consegue criar atalhos para você fazer respostas rápidas. Por exemplo, eu uso muito o link da minha agenda, cara, alguns atalhos para eu perguntar, cara, o que você está precisando? Ou até mesmo uma URL do meu site. Então, eu tenho vários atalhos que me dão muito mais produtividade quando estou conversando com alguém por WhatsApp. Segundo, eu já falei sobre isso, mas é importante ressaltar, perfil profissional. Dentro do WhatsApp, você consegue criar o teu perfil corporativo. Com o teu nome, com o nome da empresa, com o site, com o catálogo, com informações relevantes que, além de complementar a informação que o teu prospect tem sobre você, ainda passa muito mais credibilidade e segurança. Outro ponto, mensagens automáticas. Você consegue configurar mensagens de boas-vindas, mensagens de estar fora do experiente de trabalho e outras mensagens que passam profissionalismo e deixar claro que você está falando com uma conta profissional. E o último item, etiqueta. Para que serve a etiqueta? Você pode usar de diversas maneiras, mas eu, particularmente, uso para classificar os leads por etapa do funil, do tipo Ah, esse cara aqui é lead, esse cara aqui é prospect, esse cara aqui já tem proposta, esse cara aqui é parceria. Dessa forma, eu consigo fazer um filtro rápido para entender Cara, quem são os meus prospects, quem são os caras que estão com proposta. Você pode usar essa etiqueta para organizar melhor as tuas conversas e saber exatamente cada um dos prospects que você está conversando nesse momento. E, velho, não dá para comparar a versão pessoal com a versão business. Na versão business, você tem muito mais recursos para ter uma atuação mais profissional, mais produtiva e que faça mais credibilidade. Segunda dica, forneça o link do teu WhatsApp. Cara, no WhatsApp Business, você consegue criar a URL do teu WhatsApp que já carrega direto no navegador, se o teu prospect estiver no computador, ou direto, quando o cara clica, já abre o WhatsApp mandando uma mensagem para você e você ganha muito mais produtividade. Tiago, onde que eu uso esse link? Você pode botar na tua assinatura de e-mail, você pode botar nos teus code e-mails, você pode botar até mesmo criar um QR Code. Eu uso, em particular, no descanso de tela do meu celular. Porque, às vezes, eu estou em um evento, em vez de eu trocar cartão, eu falo assim, cara, escaneia esse QR Code. A pessoa escaneia, já cai dentro do WhatsApp com uma mensagem, Olá, Tiago. E essa mensagem, Olá, Tiago, eu sei todo mundo que eu trouxe usando esse QR Code. Então, cria o teu link e essa é uma maneira para você facilitar ainda mais o contato do teu cliente contigo. Terceira dica. Cara, no lugar de usar grupos, utilize atalhos dentro da tua conversa. O que acontece? O erro comum que a galera faz é criar um grupo de WhatsApp e jogar todos os clientes lá dentro. Não é legal. Não é legal. A experiência para o cliente não é boa. Cara, ninguém aguenta estar em mais um grupo. Já tem um grupo da família, um grupo dos amigos, um grupo da faculdade, um grupo da empresa. Ninguém quer mais um grupo. O que você vai fazer? Você vai fazer uma conversa individual com cada um dos teus potenciais clientes. Você pode usar a lista de transmissão quando você estiver com uma campanha de desconto, com algum benefício, alguma corrida específica, mas cuidado para não abusar da lista de transmissão. Não sei se você tem uma pessoa na tua família que dispara aquela... Tu tem alguém? Uma tia que manda aquela corrente com uma fake news e aí chega... Velho, olha só. Se você é chato na vida real, se você for chato também no WhatsApp, a chance de tomar um bloco do teu cliente é muito grande. Cara, eu tinha um prospect meu que todo dia me mandava um vídeo dele com um textão falando a importância da produtividade. Velho, eu não aguentei. Eu bloqueei o cara. Não seja chato. Agora, o que eu te aconselho a fazer? Crie atalhos para você usar em cada etapa quando você está conversando com o teu prospect. Então, pô, bom dia. Tudo bom como você está? Bom dia. Li esse artigo aqui. Eu acho que vai ser útil. Você pode deixar meio que alguns já prontos. Para quem usa iPhone, lá em configurações tem atalhos de teclado. Você consegue botar algumas palavras. Quando você digita essas palavras, já substitui tudo. No meu caso, por exemplo, algo que eu uso muito, toda hora vem alguém falando Tiago, preciso conversar contigo e tal. E aí, você fica naquela mensagem de vai e volta para confirmar a agenda. O que eu faço? Então, escolhe aqui um horário na minha agenda. Se eu escrever a palavra agenda no meu WhatsApp, ele já substitui com escolha um horário para a minha agenda e já vai o link do meu calendar, que é só o cara clicar lá e agendar. Então, usando o atalhos, você consegue ter muito mais produtividade e você vai ter uma conversa individual. Você pode usar a lista de transmissão, mas só que não usa a lista de transmissão para espalhar fake news, notícias políticas, notícias de futebol ou coisas que o teu cliente não está tão preocupado com isso. Quarta dica, tenha atenção ao tempo de resposta. O que acontece? O WhatsApp é um canal de comunicação em tempo real. Por mais que a comunicação possa ser assíncrona, quanto mais rápido você responde o teu prospect, mais segurança você passa para ele. O que acontece? Não sei se isso acontece contigo, mas normalmente, quando eu estou sendo atendido comercialmente por uma empresa, eu sempre penso assim, cara, se o vendedor não me atende com uma velocidade boa, imagina como é que vai ser minha experiência quando eu fechar um contrato. Então, cara, não cria essa objeção. Tenha lá as tuas mensagens automáticas configuradas, do tipo, cara, recebi tua mensagem, tu em reunião, assim que possível vou te responder. E, cara, trabalhe para ser o mais produtivo possível nas respostas com o teu potencial cliente, principalmente em oportunidades que você está mais avançado. Não dá mole, não negligencia e toma cuidado com essas notificações. quinta dica, mantenha os seus contatos organizados. Para quem vai usar bem o WhatsApp Business e vai fazer venda por lá, a tua agenda, o teu contato, tem que ser praticamente um CRM. Então, coloque lá o nome da empresa, coloque todas as informações de Levante para que você tenha um bom histórico e saiba rapidamente com quem falar. Para quem não vende de forma recorrente, para quem tira pedido, para quem vende orçamento ou vende todo mês, cara, tenha uma separação dos teus clientes que te compram por recorrência, coloque uma associação do último pedido para o próximo pedido dele para que você comece a fazer follow-up antes de faltar o produto em estoque e tenha essa organização para que você consiga ser mais produtivo. Cara, colocar só o nome do cliente, colocar o nome mais lead, não colocar o nome da empresa, não colocar outras informações de contato, isso vai te fazer deixar dinheiro na mesa, isso vai te fazer ser menos produtivo e, cara, confusão, bagunça e baixa produtividade é o que faz a maior parte dos vendedores não conseguir chegar no resultado que gostariam. Sexta dica, tenha templates de mensagens por etapa do teu funil. Como é que é isso, Tiagão? Cara, imagina que você está prospectando um potencial cliente que você nunca falou com ele. Você pode deixar meio que pré-configurada algumas mensagens que você vai utilizar nessa etapa, do primeiro contato, do segundo contato, do terceiro contato. Imagina que tem um prospect que você conseguiu falar e agendou uma reunião. Cara, você pode ter um template de mensagem para confirmar, para lembrar que é uma reunião ou você pode ter um template de mensagem para fazer follow-up. Todo template que você constrói, isso te dá padrão e aumenta a produtividade. Então, se cada vez que você vai falar com um prospect, você tem que pensar no texto que você vai mandar para ele, tem chance de você ter erro de português e tem chance de você gastar mais tempo. Quando você cria um padrão e você testa o que funciona ou o que não funciona, você vai ter mais produtividade. Eu tenho recebido muita mensagem de gente me prospectando pelo WhatsApp, mandando, ah, quero te ajudar a melhorar teu Instagram, melhorar tua comunicação e tal. Velho, aqui a gente tem diversos vídeos sobre como abordar, sobre como usar o Kanban prospect, sobre como ser mais eficiente nessa abordagem, mas basicamente, de acordo com a etapa, você vai ter que falar mais de dor e necessidade do cliente do que do produto ou daquilo que você vende. Lembra que no final do jogo, essas mensagens, esse template, tem que falar sobre a transformação e o teu objetivo são dois. Primeiro, começar uma conversa e segundo, manter o prospect engajado. Se você não fizer essas duas coisas, você vai deixar dinheiro na mesa e esses modelos de mensagem, além de te dar um padrão, te ajudam a encontrar os que mais funcionam. Sétima dica, seja objetivo. Cara, você tem um amigo que é prolixo pra caramba que fala de tudo em vez de chegar no assunto? Pois é, o WhatsApp é um caramba que precisa ser rápido. O teu prospect, o teu cliente, tá falando com muitas outras pessoas. Se você manda aquele textão enorme, fala aí, cara, quando você recebe um textão enorme, você responde? Cara, eu normalmente olho, eu vejo assim, Ives, vai demorar para dar resposta para isso. Parto para o próximo, principalmente se alguém tentando me prospectar ou vender. Seja objetivo, seja sucinto e seja claro no que você está querendo transmitir. cuidado para você não ser chato, falar demais e simplesmente fazer com que o teu prospect se desengaje ao longo do processo. Oitava dica, gere valor. O que acontece? Você não pode só tentar vender pelo WhatsApp. Cara, pensa no seguinte, você vai lembrar, quando você fazia a faculdade ou quando você estava na escola, tu lembra de um amigo, cara, tu lembra de um amigo que vocês iam comer ou ia tomar cerveja, ia fazer alguma coisa? O cara ia e ficava na aba de todo mundo, nunca tinha dinheiro, você lembra? Não sei se a gente tinha sempre que eu queria aquele pedacinho do teu salgado. No final, ou então dava um mordidão. O que você fazia desse cara quando dava o horário do recreio? Fui firme, não ficava vendo. Pois é, se você é o cara que só fala de vender, só fala de produto, só quer tirar, 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 o teu cliente vai te ignorar, ele vai fugir. Chega a notificação no WhatsApp, ele já olha assim, ih, lá vem aquele mala, não vou nem falar. Você tem que gerar valor ao longo do caminho. Leu um artigo legal? Compartilha com o teu cliente, viu alguma coisa que pode ajudar ele, mesmo que você não vai ganhar nada com isso. Fica o tempo inteiro se perguntando como eu gero mais valor para esse cara? Como que eu ajudo? Uma das formas de gerar valor, sem dúvida nenhuma, é produzir conteúdo. Eu aqui na Growth, cara, a gente tem uma parcela grande do nosso tempo dedicado a produzir materiais, a produzir vídeos como esse, porque a gente sabe que quando a gente educa o mercado, a gente fatura mais. Mas não necessariamente o teu tempo tem que ser na produção de conteúdo. Você pode fazer curadoria, você pode compartilhar conteúdo dos outros, você pode pegar esse vídeo. Se você tem um conhecido que trabalha em vendas ou um potencial cliente que trabalha em vendas, cara, assiste esse vídeo lá do Tiago sobre como vender mais pelo WhatsApp. Só de você ter lembrado dele e ter compartilhado um conteúdo que vai ajudar ele no dia a dia, você já vai para uma caixinha diferente. Você não é mais o cara que só pede, você não é mais aquele cara que fica na aba, igual o Caio falou na hora do recreio. Você é o cara que de fato ajuda e entrega valor para as pessoas. Nona dica. Cara, essa eu nem precisava falar, mas é importante a gente ressaltar. Escuta o seu cliente. Muita gente que está em vendas falar, 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 falar. Primeira coisa, lembra que você tem uma boca e duas orelhas. Então, você tem que escutar a maior parte do tempo. Cara, tem um estudo importantíssimo de uma ferramenta americana de inteligência artificial em voz que ela fala o seguinte, os vendedores que mais vendem, eles falam apenas 30% do tempo. 70% do tempo quem está falando é o cliente. Então, pelo WhatsApp, da mesma maneira, você tem que estimular o teu cliente a dizer qual é o problema, qual é a dor, o que ele está tentando resolver. Você tem que ter muita preocupação com o que está acontecendo na outra ponta, porque é essa resposta do que existe na outra ponta que vai te fazer fechar negócio ou não. Se você é o cara que só fala, dificilmente esse canal vai funcionar para você. Décima e última dica, use a linguagem do seu cliente. Para quem trabalha em vendas, principalmente quem vende algo mais técnico, a gente tem um negócio chamado maldição do conhecimento. Cara, por exemplo, aqui na Globo, a gente fala uma sopa de letrinhas, a gente fala sobre SAI, sobre MQL, sobre SAL. se eu começar a usar essa linguagem com o meu cliente, ele vai desengajar, ele vai desconectar. Não adianta, você não pode usar o seu jargão. Usa o que o teu cliente está falando e tenta analisar o tom que ele usa, as palavras que ele usa, se ele tem uma linguagem mais refinada, ou se é uma linguagem mais popular, mais simples. Isso vai gerar não só empatia, porque você está se conectando com ele, como vai gerar clareza. A pior coisa que tem é você estar conversando com alguém que você não entende. Bom, para fechar, a gente já lançou um ebook sobre Social Selling, eu chamo de A Bíblia do Social Selling, onde eu te ensino tudo sobre como usar o LinkedIn para vender mais. Na real, o Social Selling não está só no LinkedIn, ele está em todas as plataformas. Você pode fazer Social Selling pelo WhatsApp, você pode fazer Social Selling pelo Instagram. Depois dessas 10 dicas, no WhatsApp, você já está craque. Agora, que tal você se aprimorar em mais uma rede social? Que tal você entender um pouco mais sobre o LinkedIn? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você fazer download do ebook A Bíblia do Social Selling. Cara, muita gente acha que Social Selling é só no LinkedIn, mas Social Selling é vender de maneira social. Então, você faz isso no Instagram, você faz isso no WhatsApp, você faz isso no Facebook, você faz isso no Twitter, você faz isso no Clube House, qualquer lugar que tenha pessoas e que você possa usar a educação e a geração de valor e o engajamento para vender, é possível fazer Social Selling. Nesse ebook, você vai ver todos os hacks que eu usei para no meu primeiro ano de empresa vender mais de 1 milhão e 200 reais sozinho. Então, vai lá, faz o download e eu sei que vai te ajudar a bater meta. Cara, tu ficou com alguma dúvida? Teve algum ponto aqui que não ficou claro? Vamos para os comentários e se você tem um amigo que está fazendo caquinha no WhatsApp ou até mesmo, se alguém tentou te vender te enchendo o saco ou cometendo ao contrário de uma dessas dicas, manda para ele. Essa é uma maneira sutil de você ajudar uma pessoa a vender melhor e ter mais resultado. Vamos para cima.